É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Então balança essa bunda, digo, o beat tá tocando Então balança essa bunda, eu digo, o beat tá tocando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbum na frente do Digo Que ele vai te ensarrando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbum na frente do Digo Que ele vai te ensarrando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbum na frente do Digo Que ele vai te ensarrando Que ele vai te ensarrando Que ele vai te ensarrando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbum na frente do Digo Que ele vai te ensarrando Então balança essa bunda, digo, o beat tá tocando Então balança essa bunda, digo, o beat tá tocando Então balança essa bunda, digo, o beat tá tocando Então balança essa bunda, eu digo, o beat tá tocando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbum na frente do Digo Que ele vai te ensarrando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbum na frente do Digo Que ele vai te ensarrando Vem balançando, vem chacoalhando o bumbum na frente do Digo O beat tá tocando Então balança essa bunda, digo, o beat tá tocando